Vou mandar pra você Sônia, aí nos Estados Unidos, tá bom? Pra você com todo carinho, vamos lá! Sônia, aí nos Estados Unidos Vim curar a dor nesse mal de novo Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vinda luta Se foram dormir A dama da noite que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito? Se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Na flor da noite da boate E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida luta Se foram dormir E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora A dama da noite que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que ir